Olá, seja muito bem-vindos ao canal Artrite Crematóide Muito Além das Juntas. Hoje o vídeo é falando sobre tendinite no calcanhar. Se você tem esse problema, quer saber mais detalhe, eu te convido aí para assistir o vídeo até o final. Lembrando que se você gostar do conteúdo, já deixa o seu like, o seu comentário, a sua dúvida. Compartilhe com a gente informações, é muito importante aqui para o canal. Tá bom? Então vamos saber mais um pouquinho aí sobre tendinite no calcanhar. Também chamado aí de tendinite de Aquiles, a tendinite do calcanhar é uma condição em que ocorre a inflamação ou a degeneração do tendão de Aquiles, com inchaço e presença de dor. O tendão de Aquiles fica na parte de trás da perna e conecta-se o músculo à panturrilha aos ossos do calcanhar. Ele é muito usado aí em nossas atividades do dia a dia. Causas Existem dois músculos grandes na panturrilha, o gastrocêmico e o sóleo. O tendão de Aquiles, ele conecta esses músculos aos ossos do calcanhar. Eles são importantes para caminhar, para correr, para pular, entre outras atividades comum. Por isso mesmo, pode ocorrer inflamações devido a esse desgaste do tendão. Às vezes também relacionado à artrite. Em outros casos, a tendinite do calcânio, também conhecida aí, pode ocorrer devido à inflamação decorrente de lesões e infecções. Fatores de risco Bom, decorrente do desgaste da articulação é muito comum em jovens, principalmente os que praticam atividades físicas. O problema pode ocorrer em pessoas que caminham, correm ou em atletas de outras modalidades. Esportes, como basquete, vôlei, exigem pulos constantes, que acabam depositando muito estresse sobre esse tendão de Aquiles. Os atletas dessas modalidades esportivas também são os mais propensos a desenvolver o problema. Ah, além disso, o aumento dessa intensidade dos exercícios e a falta de alongamento também pode levar a ter essa tendinite do calcânio ou tendinite do calcanhar. Sintomas Os sintomas incluem dor no calcanhar e no tendões ao praticar atividades simples, como andar ou correr. A área pode ficar dolorida e rígida, principalmente durante a manhã ou ao acordar. O tendão pode ficar dolorido, sensível ao toque e a simples movimentos. A pele sobre o tendão também pode ficar inchada e quente. Quando buscar ajuda médica Se você sentir dores no calcanhar, principalmente na região próxima ao tendão de Aquiles, que piora com atividades físicas, é bom procurar um médico para ele poder fazer uma avaliação e um possível tratamento para essa tendinite. Bom, o especialista, primeiramente você pode procurar um ortopedista ou um hematologista, mas primeiramente é bom você passar com um clínico geral para que ele possa te encaminhar a um desses dois especialistas, ou ortopedista ou hematologista. É bom também estar preparado para a consulta, para facilitar o diagnóstico, tem uma lista com todos os sintomas, um histórico médico, incluindo outras condições que você possa ter, outros problemas de saúde. É sempre bom estar falando isso para o médico. O médico vai fazer uma série de perguntas para que ele possa avaliar a sua causa, quando surgiram sintomas, se você pratica alguma atividade, se você tem alguma condição de saúde que possa ter gatilhado esse problema. Você sente muitas dores? Qual a intensidade das dores? A dor localizada ou não? Então, é muito importante você já estar preparado para esse tipo de pergunta. O diagnóstico. Um exame físico no próprio consultório do médico já é capaz de confirmar o seu diagnóstico. Nele, o médico vai examinar a sensibilidade do tendão e a dor presente na região. No entanto, se a causa dos sintomas ainda não estiver totalmente clara, ele vai poder solicitar alguns exames de imagem, como radiografia e exames de ressonância magnética. Qual o tratamento dessa tendinite? Os principais tratamentos para tendinite no calcanhar não envolvem cirurgias. Nesse problema, a dor pode demorar de dois a três meses para desaparecer completamente. Cuidar dos caseiros também faz parte do tratamento. É bom você conversar com o seu médico sobre as medidas que você pode estar tomando para aliviar esses sintomas e ajudarem na recuperação. No entanto, se os tratamentos não surtirem o efeito, talvez seja necessário então a cirurgia para poder retirar o tecido inflamado e reparar o dano no tendão. A terapia extra-copórea por ondas de choque pode ser uma alternativa à cirurgia para pessoas que não podem responder a outros tratamentos. Esse método utiliza ondas de som de baixa frequência para poder tratar o problema. É muito importante que você possa estar falando com o seu médico detalhadamente tudo relacionado a essa tendinite. Mas será que ela tem cura? Geralmente, mudanças no estilo de vida melhoram os sintomas da tendinite no calcanhar. Entretanto, os sintomas podem retornar no caso de atividades responsáveis pela dor, que não sejam diminuídas ou o tratamento não surtir efeito. Quando necessário, a cirurgia tem se mostrado muito eficaz na redução da dor e na reparação do tendão. Mas será que é possível ter uma prevenção em relação a isso? A prevenção dessa doença é possível por meio da prática saudável de exercícios físicos, que procure manter a força e a flexibilidade dos músculos da panturrilha. Isso é especialmente importante para os atletas, já que eles têm um uso excessivo do tendão de aquile, que pode levar a tendinite no local. A atividade física especial pode ajudar a prevenir o problema e reduzir os riscos de outras complicações. Espero muito que você tenha tirado a sua dúvida com esse vídeo. Se você gostou, não esqueça do like. Não é inscrito? Aproveita para se inscrever. Lembrando que aqui embaixo na descrição do vídeo tem todas as redes sociais do Artrite Rematóide, onde você pode me encontrar. Tem a página e o grupo do Facebook, tem o nosso Instagram, o nosso Twitter. Ah, e também tem o nosso grupo do WhatsApp. Vem participar. Um grande beijo, um grande abraço. Fiquem todos com Deus e até o próximo Artrite Rematóide, muito além das juntas. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri